O futsal em Carlos Arbosa, nós temos que voltar mais lá para a década de 60. O que aconteceu? Surgem dois times, o Real, que era o meu, e surgiu o River, que era o time do meu primo. Eu não ganhava uma do meu primo, eu perdia todas. E eu estava cansado de perder. O Clóvis disse para o meu irmão essa palavra, eu estou cansado de perder. Vamos fazer um time para disputar o estadual. Montamos os dois times e aí decidimos algumas coisas. Primeiro, as cores. A cor branca do Real, a preta do River e a laranja da laranja mecânica, que era da Holanda. Bom, eu não concordo com isso. Desde os últimos dois anos, eu tenho que ir. O nome, Waldo Puntin, um dos proprietários da lancheria original, ele disse assim, Por que vocês não põem o nome de Carlos Arbosa? Boa ideia. O nome de Carlos Arbosa. Foi um movimento cultural. Não foi só um movimento de futebol. Foi um movimento cultural. E nós fizemos uma transformação nessa cidade, onde todo mundo torcia pela CBF. Nós consideramos a CBF uma família, sabe? Porque a gente tem muito vínculo. A CBF está no sangue da pessoa de Carlos Arbosa. Tu pega, por exemplo, no hospital, toda criança que nasce em Carlos Arbosa ganha o kit da CBF. Torço para a CBF desde que eu nasci, porque quando minha mãe estava grávida de mim, ela já ia nos jogos e daí, desde criança, eu vou para os jogos. Ninguém queria ficar de fora dessa festa. Mariana, então, nem pensar. Eu amo de coração esse time. Espero que a CBF seja campeã. Nós respiramos laranja. A nossa cor é laranja. Nós somos orgulhosos de ser da CBF. Chegou o boleto. Tocou no meio para o Daniel. Chamou para a perna direita. Devolveu o toque no meio. Gol! Eu estava na torcida organizada. E daí, quando a gente ganhou, o Rodrigo subiu na goleira. O campeão do Carlos Arbosa. O campeão mundial de futsal. Meu Deus. O título é da Serra Gaúja. O título é do Rio Grande do Sul. O título é Brasil. Enfim, foi o melhor jogo da minha vida. A CBF é o campeão de tudo. Nós somos bicampeão mundial. Nós somos tricampeão sul-americano. Nós somos campeões intercontinental. Eu dizia para a minha mãe. Mãe, eu vou levar esse time a andar de avião. O time já andou o mundo inteiro de avião. A CBF, ela já foi daquelas Barbosa. Hoje a CBF, ela é da região, ela é do estado. Eu me atrevo a dizer que hoje a CBF é do Brasil. Foi muito inteligente quando começou a investir nas categorias de base. Foi só botar as crianças para dentro. Porque quando tu coloca a criança, tu envolve os pais. A gente começou mesmo assim, mais firme, quando meu filho começou na escolinha da CBF, nas categorias de base. A Mariane, na escola, ela sempre jogou futsal. Treinou muito na escola, até que um dia a gente pensou, por que não levar ela na escolinha da CBF? Além de formar um jogador, está formando um cidadão. Que essa é a finalidade da escolinha da CBF. Eu acho que isso aí também engajou a sociedade como um todo. Coríntica Todos os jogos, não importa o jogo. Os torcedores fiéis têm lugares marcados. Não que sejam deles, mas eles chegam muito cedo, com bastante antecedência, para segurar esses lugares da sorte. Parece que tem que ser aquele lugar. Quando é final, eu sempre chego bem antes para pegar aquele lugar. Eu sou supersticioso, eu fico sempre no mesmo lugar, assisto o jogo sempre no mesmo lugar. Então, é sempre naquele lugar, sempre. Rezo muito, eu estou concentrado, não quero que ninguém fale comigo, e convoco todos os torcedores que não estão aqui, estão em outro estágio da vida, o Chey, a minha mãe. Eu peguei, invoquei o meu irmão, eu disse, Chey, esteja onde você estiver, eu disse, dá uma olhada para a CBF. Nós fizemos o gol, viramos e ficamos campeão. Até hoje, todo mundo comenta isso aí, né? E esse fato, eu lembro como se fosse ontem, o Quito, que é nosso conselheiro, invocando o falecido irmão dele para interceder por nós, e acabamos, em questão de segundos, fazendo o nosso primeiro gol. E é um fato que eu não esqueço na minha vida. Tem uma corrente aqui que eu uso ela, eu só tiro para dormir. Eu uso ela sempre, diariamente. Aí ela tem um dentinho, que é um dos primeiros dentinhos do meu filho. Antes de começar o jogo ali, quando eu estou cantando o hino, os jogadores se apresentam, eu estou com a mão assim, no dentinho. É tipo um amuleto, uma coisa que dá sorte. O ano de 2014 não foi um ano muito legal para a CBF. Nós passamos por situações difíceis, não classificamos para as semifinais do Estadual e da Liga Nacional. Gente, a gente torceu tanto, tanto, e perdemos. De 2009 até 2015, não ganhamos mais nada, mas eu disse, esse ano tinha que melhorar. Nós pegamos as chuteiras que os jogadores iam usar na final da Liga e levamos para a cidade inteira abençoar. Foi levado em pontos estratégicos para que a cidade inteira pudesse fazer a sua bênção. As chuteiras foram levadas para a casa dos torcedores mais fanáticos da CBF, os torcedores mais fiéis, os torcedores de fé, que acompanham a CBF durante seu dia a dia e amam a CBF de coração. E esse que eu usasse, a chuteira aqui, pode estar certo, porque a minha coisa é positiva. Como eu sou também devota à Nossa Senhora Caravaggio, eu vou pedir para ela que ela dê essa força e energia para os jogadores terem na hora do jogo. No dia da final da Liga Nacional de Futsal, em um jogo decisivo, o jogo mais importante do ano, os jogadores receberam as chuteiras abençoadas e com a força da cidade inteira nos pés para poder fazer o jogo mais importante e o jogo mais decisivo do ano para cada um. A CIDADE NO BRASIL Campeão do Brasil de Futebol! Campeão do Brasil de Futebol!